Meus amigos, quinta-feira, vídeo novo aqui pra vocês e hoje eu vou reagir ao meu mock draft que eu fiz antes do draft e aos meus 5 palpites ousados para o draft. E aí a gente vai ver o quanto eu errei e o quanto eu acertei. Isso vai ser assustador. Vou pôr meu bonézinho, New Era maravilhoso, não é nem merchan isso aqui também, é que eu sou muito fã mesmo, do meu Patriots aqui, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então, vire membro, tá? Vários benefícios exclusivos, vídeos exclusivos, a gente vai começar a ter sorteio, um monte de coisa legal. Então, vire membro do Golem Sports e a gente se vê depois da vinheta. Bye. Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports, meus amigos. Vamos começar com o meu mock draft. Vamos ver o que eu acertei, o que eu errei aqui. Acho que foi uma bizarrice isso aqui. Acho que foi uma loucura, eu acho que foi uma loucura. Bom, o top 4 eu gabaritei, que ele é o Williams, Jaden, Daniels, Drake, May, Marvin Harrison Jr., graças a Deus. Na 5, aparentemente, o Vikings realmente tentou subir bastante, não conseguiu e ficaram na 10 pra pegar... Na 11, depois subiram pra 10 pra pegar o J.D. McCartney. Então, aqui eu acerto o time, acerto o jogador, mas erro a posição. Pra mim, o Chargers ia sair com um... Na verdade, na vida real, né? O Chargers saiu com Joe Waltz aqui na 5, achei bem interessante. Olha só! Acertei, cara. Por quê? Sem conseguir fazer o que queria, que era subir pelo Drake May e tudo mais, o Giant se contenta com Malick Neighbors. Foi exatamente o que aconteceu. No meu mock, eu coloquei o Jets trocando com o Tennessee Titans pra pegar um wide receiver. Não foi isso que aconteceu. Os Jets ficaram na 11, na verdade, eles estavam na 10, trocaram com os Vikings na 11 pra pegar o Olo fachando. E aqui na 7, os Titans pegam J.C. Layton, né? Que isso eu não gostei tanto, sinceramente, não gostei tanto. Eu preferia que eles tivessem pegado fachando e trocado pra trás e tal, mas enfim, eu entendo. Na 8, a maior bizarrice do planeta Terra foi os Falcons pegando o Michael Penix Jr. Acho que ninguém poderia imaginar isso e foi o que aconteceu. Na 9, eu imaginando que o Romel Dunze já teria saído, os Bears ficavam com o Joe Waltz, mas no fim saíram com o Romel Dunze e já tendo o Darnia Wright, Braxton Jones e Tevin Jenkins, eu nem acho tão ruim assim eles terem ido com o wide receiver. Aqui seria o Vikings trocando com o Jets, então o Vikings pega J.J. McCarley e o Jets se contenta com o Olo fachando, que eu também gosto demais. O Olo fachando é o principal protetor de passe da classe, eu acho um golaço. Aqui, eu coloquei o Cowboy subindo da 24 pela 12, principalmente porque já saíram dois tackles, né? Então, isso aconteceu na vida real, é verdade, mas isso acabou não acontecendo aqui. Porque na 12, a gente tinha Denver Broncos e eles pegaram o Bo Nix. Por que eu coloquei o Broncos descendo pra 24? Por quê? Aqui o Cowboy sai com um tackle, que é o Thalys Fuaga, e o Broncos sai com o mesmo jogador que eles draftaram mais pra trás. Mas eu entendo, Broncos. Quando eles veem que já saiu cinco quarterbacks e eles estão na 12, eles têm que garantir o cara. Eu não acho errado, não. Muita gente odiou a escolha do Bo Nix, eu não odiei, não. Então, eles pegam ali na 12. Na 13, o Raiders, na vida real, acabou indo com o Brock Bowers, o que me surpreendeu bastante. Eu imaginei que o Brock Bowers ia demorar bem mais pra sair, mas, enfim, pra mim o Brock Bowers sairia na 11 aqui com os Chargers. Mas eu acho realmente que o Raiders poderia ir de Michael Penix aqui se ele sobrasse. Não sobrou, então ficou nessa. Jace Leighton, pra mim, deveria sair aqui na 14, na vida real. Acabou que os Santos pegaram o Troy faltando. E eu gostei muito dessa escolha, na verdade. Perdão, meus amigos. Eu sabia que eu tava errado. Os Santos pegaram o Thalys Fuaga, é verdade. O Faltano sobrou pro Steelers, que foi um golaço também. Mas é verdade. Na verdade, foi isso aqui que aconteceu, né? Aí a gente tem... Eu coloquei o Jace Leighton e eu coloquei os Colts pegando o Kinnion Mitchell. E você percebe que na minha board, o primeiro jogador defensivo tinha sido o Dallas Turner. Não foi isso que aconteceu na vida real. Na vida real, o primeiro jogador defensivo veio aqui para os Colts, mas eles preferiram ir de pass rusher com o Laiato Lato. E eu respeito isso aqui também, tá? Respeito isso aqui, não acho isso aqui tão mal. No meu mock, eu coloquei o Seahawks descendo com os Eagles, porque o Seahawks, o que tiver na 22 não era tão ruim. E aí os Seahawks acabariam pegando o Cooper DeGin, porque eles precisavam de um corner, até porque eles veriam que os Colts começariam esse movimento e eles precisariam de corner. Na vida real, o primeiro corner saiu na 22, Quinion Mitchell com o Philadelphia Eagles, e o Eagles pegaria Cooper DeGin na segunda rodada. Isso aqui eu não esperaria nunca. Não esperaria nunca. Impressionante. Coloquei os Jaguars selecionando o Therion Arnold na 17. Na vida real, eles trocaram com os Vikings da 23 para 17, e os Vikings pegaram o Dallas Turner. E eu adoro isso aqui, porque Byron Murphy sai na 16 para o Seahawks, que aliás eu gostei. Laiato Lato já saiu, cara. Os Vikings estavam pensando em dar três escolhas de primeira rodada. Cara, sobe para pegar o Dallas Turner e é golaço. Eu adorei esse draft aqui, tá bom? Na minha, eu coloquei a Marius Mems para os Steelers, eles saíram com o Troy faltando, acho que é golaço também. Para mim, os Dolphins pegariam o Byron Murphy. É verdade que o Byron Murphy já teria saído, mas eu teria gostado dos Dolphins com o Johnny Newton aqui. Prefiri o New England Pass Rush. Já saíram os três principais, Laiato Lato, Dallas Turner e Jared Verse, na 19 aqui, que ficou para o Rams. Eu coloquei o Rams indo de Laiato Lato. Acabou sendo parecido. Mas aí os Dolphins pegaram o Chop Robinson, o que eu não gosto muito. Coloquei Quinion Mitchell. Não, eu coloquei Cooper DeGin. Os Eagles saíram com Quinion Mitchell e Cooper DeGin, o que é impressionante. No meu aqui, era o Seahawks saindo com o Troy faltando. No meu mock, eu troquei a 11 e a 23 dos Vikings para os Chargers. Então os Chargers aqui pegariam o Johnny Newton para reforçar sua defesa. Na vida real, os Vikings subiram para a 17 para pegar o Dallas Turner. A 23 ficou com os Jaguars, que podiam pegar um corner, como o Therion Arnold, e eu até acertaria aqui. Mas eles gostaram muito de Brian Thomas Jr. E pegaram o Brian Thomas Jr. para ajudar o Trevor Lawrence. Não acho isso tão ruim. Um dos meus palpites era que o Bills ia subir para pegar um wide receiver. Eles não fizeram isso, muito pelo contrário. Eles desceram, desceram, desceram. E pegaram o Keon Coleman a 33. Eu preferia que eles fossem atrás de Brian Thomas Jr. Eu acho que o Keon Coleman vai ser interessante, mas ele não é o jogador que é o Brian Thomas Jr., pelo menos como prospecto. No meu palpite, na 24 saía a Bo Nix para o Broncos. Acabou saindo na 12 por causa do desespero. Está tudo certo. Aqui acontece, na verdade, que o Cowboys desce para a 29 para pegar o Tyler Guyton. O que, aliás, foi bem arriscado, porque eles poderiam ficar sem tackle aqui. E o Lyons pega Therion Arnold. Golaço. Para mim, o Lyons pegava Kool-Aid McKinstry na 29, o que também é um golaço. Acabou que o Kool-Aid McKinstry sobrou para 40%, o que é muito bom também. Na 25, Graham Barton para o Packers. O Packers prefere fazer um leve reach para pegar o Jordan Morgan, que é um cara mais de segunda rodada, mas vamos ver se vai funcionar. Na 26, eu colocava Jared Verce saindo para o Buccaneers. O Jared Verce já saiu para os Rams. E eles pegam o Graham Barton, que é um cara de linha ofensiva que eu também não acho ruim. Eu coloquei Nate Wiggins para os Cardinals, e eu ainda acho que eles deviam ter feito isso. Pegaram o Darius Robinson, que é um pass rusher, que para mim é segunda rodada. Ok. Eu coloquei os Chiefs ficando na 32 por Adonai Mitchell. Também acho que isso poderia ter acontecido. Acaba que o Adonai Mitchell desceu para caramba no draft. Os Chiefs subiram com os Bills, e eu já falei isso mil vezes. Bills, se o Chiefs está ligando, nem atende, velho, para pegar o Xaver Worthy. Agora, imagina enfrentar Bills e Chiefs, e o Xaver Worthy faz um touchdown em cima dos Bills. O quanto isso não vai virar piada, pô. Mas, enfim. Ao invés do Adonai Mitchell Wide Receiver 1, os Chiefs preferiram o 2, que é Xaver Worthy, pela velocidade, eu não vou discutir. A 29 original era dos Lions, trocaram com os Cowboys, e os Cowboys, como eu disse, arriscaram demais, mas pegaram o Tyler Guyton aqui. Eu errei essa também. Aí eu coloquei o Panthers da segunda rodada subindo para a primeira. Isso eu acertei. Mas, para mim, eles iriam no lugar do Ravens. Só que, dado o draft real como estava, eu acho que o Ravens fez certo de ficar na 30 para pegar o Nate Wiggins. Para mim, foi um golaço aqui. O Panthers realmente subiu. Eu pensei que eles subiriam para a 30 pegando o Led McConkey. Na verdade, eles subiram para a 32 para pegar a Xaver Ligette. E o Led McConkey saiu na 34. Que, aliás, eu acho que o Patriots não devia ter trocado, devia ter pego o Led McConkey. Mas, enfim, eu gosto de Jalen Polk também. Os 49ers. Eu acho que Jackson Powers Johnson seria legal. Na verdade, eles pegaram o Ricky Pearsall. Eu acho que Kyle Shanahan prefere mais recebedor do que proteção para o Brock Purdy e linha ofensiva. Isso também indica uma possível saída do Ayuk ou do Dibble Samuel ou de ambos. Os Chiefs subiram. Então, todo mundo faz as suas escolhas. Quem não faz é o Bills. Que, para mim, subiria. Eu coloquei o Bills aqui subindo para o Brian Thomas. Isso não aconteceu. Muito rapidamente, vamos ver se eu acertei algum palpite dos que eu palpitei. Número 5. Jets e Titans fazendo uma troca. Não aconteceu. Os Jets trocaram com o Vikings. Uma pena. Eu gostaria que isso acontecesse, tá? Bills e Panthers. Cadê? Bills sobem por um wide receiver. Esse foi meu palpite. Isso não aconteceu. Eles desceram por um wide receiver, na verdade. Mas eu acho que o Josh Allen fica feliz do mesmo jeito. Eu apostei que 5 QBs... Cadê, cara? Põe aqui. 5 QBs sairiam na primeira rodada. Quem diria que sairiam 6? Esse sim. E mais Michael Panix Jr. para os Falcons. Era bem difícil de acertar isso aqui mesmo, né? Cadê o resto? Aqui. Número 2. Vikings sobem para 5 por J.J. McCarty. Isso não aconteceu. Aparentemente, os Patriots não quiseram trocar. E aí, eles pegaram J.J. McCarty, mas pegaram na 10. Eu também não acho isso tão mal. Qual que é a última? Patriots e Commanders não descem. Acertei uma! Vamos, time! Meus amigos, deixem o like, virem membro. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Foi.